Tudo bem, amigos? Espero que sim. Eu estava com muita ansiedade de chegar em casa para mostrar minhas campanhas para vocês que eu fiz hoje. Aí eu achei linda. Vou começar mostrando. Olha, essa aqui, gente, olha, chegando em casa, plante, replante, porque olha a situação, tadinha. Olha como está lá dentro, de raiz. Olha, é muita raiz, né? Olha, sufocada de raiz. Gente, é raiz demais. Saindo do vaso, tadinha. Essa aqui é a ansiedade, então ela gosta de ficar com as raízes soltas. Então ela já está saindo, lá dentro já tem demais, então já virou pura raiz. Tem que tirar o gente daqui. Hoje mesmo eu vou tirar, não vou deixar não. Tadinha, olha. Hoje mesmo vou tirar, porque, tadinha, né? Olha como ela está, a situação dela lá dentro, né? Olha. Então, essa aqui é uma das que eu comprei hoje, linda. Vou mostrar as outras. Essa aqui, a falainopsis. Gente, que eu falo também, chegou, replanta. Olha aqui. Eu estou vendo uma raiz aqui, por baixo, que não está boa não. Lá dentro do vaso, é... não estou vendo também raiz, não. Estou vendo raiz só aqui em cima. Olha. Raiz ali apontando, mas lá dentro não estou vendo, gente. Não estou vendo. Olha, estou vendo uma ali agora. O que a gente faz? Assim que chega em casa, replanta, porque é isso que acontece. A gente nunca sabe como que ela está lá dentro, né? Então, tem que replantar. Comprei também essa vanda. Gente, como eu sou apaixonada com vanda, vocês sabem? Olha quanta raiz. Quando eu cheguei lá, eu olhei, tem um vaso pequeno, a vanda dentro, dentro de outro vaso maior, sem nada. Olha. A situação dela, tadinha. Olha. Olha. Está dentro do vasinho lá dentro. E substrato que eu, olha, nenhum eu acredito que vanda gosta, de jeito nenhum. Ela gosta do cachepô, raízes aéreas, nada disso aqui, olha. Até chifre de coco lá tem. Olha. Um vaso dentro do outro, não dá. Tem que replantar ela urgente, né? Então, é isso, gente. Chegou em casa, replanta, viu, gente? Não deixa passar, porque o nominho dela não está, não sei. A id dela não sei. Então, assim, esse aqui é o bocache, né? Eu nunca fiz nenhuma experiência com bocache, mas vou fazer. Vamos ver. Aqui dá, né? Vou tentar. Não gosto de fazer experiência. Vamos ver. Mas, eu queria mostrar para vocês, eu compreendi hoje, que eu estou muito feliz, né? Só que, assim, a necessidade de replantar é muito grande, né? Chegando em casa, né? Chegando em casa, não espere. Replante logo, logo, porque é isso que acontece, né? Quer dizer que a plantinha está precisando de ajuda mesmo, quer sair desse vaso da Dinha, quer sair com urgência, porque substrato não dá certo, eu não acho certo. Eu gosto dela no cachepô, onde as raízes ficam bem soltas, aéreas, né? Como na natureza. Então, eu não gosto de ver uma plantinha assim, não. Conforme essa também que eu comprei, que é o monsídio, né? Eu não sei a cor, mas também na mesma situação, né, gente? Olha que judiação. Quanta raiz espremida lá dentro. É muita coisa, olha. Olha, a gente vê que só tem raiz lá dentro. Então, tenho logo que replantar com urgência. Mas eu vou replantar hoje mesmo, né? E eu vou cuidar delas com muito carinho. E essa que também é a fal, também é a frenópolis. Eu gosto muito. Tô vendo que ela tá muito encharcada. Ela não gosta. Raiz mesmo aqui não tem. Tem que tirar dela daqui com urgência. Também. Então, é essa a minha cumprinha de hoje. Tô muito feliz, né? Mas, vamos à obra. Vamos replantar logo, né? Cuidar delas. Então, é isso. Quem gostou, compartilha. Se inscreva no canal. Obrigada. Tenha uma boa tarde.